Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. E no Estadão? Lula pode vencer em primeiro turno, mesmo sem voto útil. Análise do especialista João Vilaverde diz que ex-presidente marca 52% dos votos válidos, enquanto Ciro e Simone Tebet estacionam, segundo a pesquisa IPEC. A estratégia do voto útil ainda não aconteceu, indica a pesquisa IPEC, mas se ocorrer nos próximos dias, será para confirmar uma tendência cada vez mais clara, a de que Lula pode ser eleito já em primeiro turno. Há meses que o ex-presidente oscila entre 44% e 46% dos votos, algo muito próximo do limite dos chamados votos válidos, que exclui os votos em branco ou nulos. Agora Lula subiu mais, chegando a 47% ou 52% dos votos válidos. Essa subida de Lula não ocorreu sobre eleitorado de outras candidaturas, mas sim sobre os pouquíssimos eleitores que ainda não tinham se engajado por alguma candidatura em 2022. Eram só 6% na semana passada, os que ainda respondiam nulo ou branco, mesmo depois de ouvir o largo cardápio de nomes à disposição. Agora são cinco. Pelo visto, Lula bocanhou quem ainda estava descrente. Há poucos dias começou uma forte campanha petista pelo voto útil. A ideia é persuadir os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, que rejeitam Bolsonaro para que votem em Lula já no primeiro turno. A ideia é clara, se você despreza tanto Bolsonaro, mesmo não tendo em Lula sua primeira opção, evite a possibilidade de um segundo turno fazendo um voto útil no ex-presidente. Pela pesquisa IPEC, essa estratégia ainda não deu resultado. Ciro Gomes, terceiro colocado, manteve seus 7% e a senadora Simone Tebet, do MDB, subiu mais um pouco desde a semana passada, chegando a 5%. Isso quer dizer, segundo esse pesquisador, que há um volume expressivo de eleitores, cerca de 13 milhões de pessoas, que escutam os pesquisadores mencionarem os nomes de Lula e Bolsonaro, mas optam por Ciro e Simone. Compreender por que essas pessoas ainda não cederam os apelos da chapa Lula, a Alckmin é a missão principal dos estrategistas petistas para as duas últimas semanas da campanha. Na verdade, aqui o blog da Cidadania pode dar uma contribuição muito boa para esses pesquisadores. O que acontece é que essa decisão só deve ser tomada na última semana da campanha, e mais especificamente nos últimos dias da campanha. Se até lá a pessoa não vir uma reação que possa tirar Bolsonaro do segundo turno, essas pessoas vão, com certeza, optar pela melhor solução para impedir Bolsonaro de continuar no cargo. Mas isso vai depender do tempo, do esclarecimento do eleitor indeciso ou cirista e tebetista de que o voto dele vai ser inútil e vai ajudar o Bolsonaro. Essa consciência deve se produzir nos dias finais, e isso nós vamos ver em pouco mais de uma semana. Falta menos de duas semanas para a eleição em primeiro turno. E o voto em Lula em primeiro turno, a vitória de Lula em primeiro turno, chegou ao impossível. Merval Pereira, um dos antipetistas renitentes na Globo, um dos ultra-antipetistas que restava na Globo, diz agora que Lula pode sim se eleger em primeiro turno. Na coluna Voto Envergonhado, Merval diz A eleição está transformada em geleia real por causa da desorganização estrutural dos partidos. Imediatismo dos interesses políticos é o que está importando. Ele diz que a nova pesquisa IPEC trouxe ânimo para a campanha de Lula, renovando as esperanças de ganhar no primeiro turno. Há ainda uma novidade que as pesquisas escondem e pode mudar o resultado, o surgimento do voto envergonhado em Lula. A pesquisa IPEC está se aproximando de constatar que há cerca de 4% de eleitores que declaram voto indeciso ou nulo, mas votam em Lula quando o tablet do pesquisador é deixado em suas mãos para que escolha o candidato sem ser observado. Um perigo para os lulistas é a abstenção, especialmente por receio da violência. Se Bolsonaro for para o segundo turno com uma diferença menor para Lula, que é estimada pelos maiores institutos, como Datafolha e IPEC, será motivo para que alimente a narrativa de que foi montado um esquema para impedir sua vitória. Mais um mês de campanha fará com que Bolsonaro possa alimentar a esperança de virar o resultado. A desorganização estrutural de nossos partidos está transformando esta eleição numa geleia geral sem sentido que não seja o imediatismo dos interesses políticos. Com a controversa polarização entre Lula e Bolsonaro, que indica uma espécie de volta passada, esfacelou-se a lógica programática dos partidos, se é que algum dia a maioria deles teve alguma. O fato é que ele tem, o articulista Merval Pereira do Globo, tem um antipetismo remitente, mas ele se rende a um fato. O bolsonarismo está afundando, o cirismo está afundando e o tebetismo nem sequer existe. Então a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno subiu muito e conforme a eleição se aproximar, vai ser beneficiada pelo voto útil. E Roberto Jefferson aciona a justiça militar, acredite se quiser, para que Bolsonaro mande forças armadas agirem contra o STF. E essa é realmente uma prova de que Roberto Jefferson está com problemas mentais. Diz a matéria que o ex-deputado federal Roberto Jefferson acionou o Superior Tribunal Militar para que Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sejam condenados por omissão e prevaricação, caso não mandem as Forças Armadas agirem contra o Senado e o Supremo Tribunal Federal em uma pretensa garantia da lei e da ordem. Ele acha que um golpe militar seria a garantia da lei e da ordem. Que lei? Não se sabe porque não existe nenhuma lei que permita um golpe militar. Em queixa crime protocolada na Justiça Militar, Jefferson cita o artigo 142 da Constituição Federal, que tem sido usado por bolsonaristas para justificar uma intervenção militar, e acusa o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, de prender ilegalmente diversos brasileiros. E ainda no Metrópolis, o Ministério Público vai investigar, acredite se quiser, isso é muito doloroso, um desfile com crianças negras vestidas como escravas. Você está vendo aqui, sabe onde isso? No Paraná. Nas imagens, é possível ver os estudantes desfilando com correntes de papel nos tornozelos. O evento foi realizado no último domingo, dia 18 de setembro. Um desfile cívico realizado no último domingo, em Piraí do Sul, virou alvo de investigação do Ministério Público. Isso porque no evento, crianças negras foram retratadas como escravas e desfilaram usando trapos e correntes de papel nos tornozelos. Em nota, a Procuradoria do Paraná afirmou que o município, localizado nos campos gerais do Estado, deverá prestar esclarecimento sobre o episódio. De acordo com os promotores, por envolver crianças, a apuração é sigilosa. O desfile faz parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. E aqui, realmente, eu não posso, infelizmente, passar esse vídeo. E, na verdade, nem sei se as pessoas querem ver uma coisa assim. Um twitteiro colocou, desfile cívico em Piraí do Sul, com crianças negras representando pessoas escravizadas. A gente está suando para melhorar a autoestima dos nossos pequenos e não precisamos desse serviço racista financiado com dinheiro público. Veja só que essas crianças, retratadas como escravas, vão carregar as sequelas desse momento infame para o resto da sua vida e vão crescer complexadas. O dano que foi causado a esses brasileiros, a esses cidadãos, pequenos cidadãos brasileiros, é incomensurável. E essas pessoas que fizeram isso deveriam ser presas. E o comportamento de Ciro Gomes ajuda seu eleitor a decidir abandoná-lo. O comportamento errático de Ciro Gomes para prejudicar Lula só faz ajudar Lula. O comportamento errático de Ciro nesta reta final da eleição, vestindo a fantasia de um candidato de direita que ele diz, esse articulista, que ele não é, e fazendo ataques abaixo da cintura a Lula, só faz ajudar Lula. Pressionado pelo voto útil, Ciro Gomes desidrata na reta final das eleições. Em meio à campanha petista pelo voto útil, o candidato à presidência pelo PDT perde mais de 20% dos seus eleitores. Além de lutar para se mostrar viável, ex-governador enfrenta perda de apoio dentro do partido. A penúltima semana antes das eleições não começou bem para o presidenciável Ciro Gomes. A candidatura pedetista dá sinais de crise depois da pesquisa BTG-FSB apontar sua desidratação para o voto útil, em especial no ex-presidente Lula. O petista anunciou mais apoios do campo, do centro, como do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a defecção de mais pedetistas que declaram voto no postulante do PT. O levantamento BTG-FSB aponta Lula na frente com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro com 33%, Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 5%. O Ciro vai colhendo os frutos da sua ignorância. E a hostilidade de apoiadores marca o segundo dia da visita de Bolsonaro a Londres, diz o Valor Econômico. Grupo reunido em frente à residência do embaixador do Brasil para ver o presidente teve atritos com a imprensa, manifestantes e cidadão inglês. O segundo dia de Bolsonaro em Londres foi marcado por incidentes entre seus apoiadores, manifestantes contrários e um cidadão britânico. Um brasileiro que mora em Londres entrou em atrito com o pastor Silas Malafaia e um grupo de apoiadores de Bolsonaro em frente à residência do embaixador do Brasil na capital inglesa. Ao ouvir gritos de mito, 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 Hélio da Cruz dos Santos rebateu e disse Mito é Jesus. Nesse momento, Malafaia, convidado a integrar a comitiva oficial do governo brasileiro, falava aos apoiadores. Santos, que vive em Londres há 21 anos, confrontou o pastor dizendo que a igreja hoje é parcial. Malafaia saiu de perto e falou Bobalhão! O senhor está sendo parcial! É isso que a igreja tem se tornado! Palanque eleitoral! Gritou Santos. Os apoiadores de Bolsonaro reagiram gritando para que ele saísse dali, além de gritos como vai pra Cuba e Venezuela. Políticos britânicos acompanharam o episódio. A residência do embaixador do Brasil é próxima ao Hyde Park, onde uma multidão se reuniu para ver o funeral em Telão. Nesse momento, o cidadão britânico, Chris Harvey, passou e pediu respeito ao luto pela rainha. Novamente, apoiadores de Bolsonaro se irritaram e pediram que ele fosse embora. Pouco depois, após participar da cerimônia, Bolsonaro deixou a residência oficial. Houve reforço policial. E vocês vejam o que é o bolsonarismo. Eles vão ao país dos outros e lá querem que as pessoas se calem e abram espaço para eles fazerem proselitismo político em prol de um candidato que nem inglês é. Então essas pessoas provam, mais uma vez, que não fazem ideia do que é civilidade e civilização. E Fábio Faria se revolta com o IPEC e quer fechar o IPEC após terminar as eleições. Vejam o que se pronuncia sobre um impossível, mas temeroso futuro governo Bolsonaro. Se eles querem fechar um instituto de pesquisa, com certeza vão querer fechar o Datafolha também, o que mais essa gente vai fazer? A ameaça que se levanta contra a democracia no Brasil é que é o verdadeiro absurdo. Querer fechar um instituto de pesquisa que não dá os resultados que eles querem mostra o que é essa ameaça que se levanta contra o Brasil. Voto útil já! Fui pago para ser apoiador fake e fazer pergunta ensaiada para Bolsonaro, diz publicitário. Foco do Brasil é um site citado em armação no cercadinho da Alvorada quando o presidente atacou a Globo. Planalto não comenta. No dia 13 de abril de 2020, início da pandemia, esse cidadão no cercadinho fez uma pergunta sobre a Globo para o Bolsonaro responder xingando a Globo. E tudo isso foi ensaiado e essa pessoa agora diz que foi paga para fazer isso. Quem não sabia que isso acontecia, não é? Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.